Não é nem que a gente tenta desconstruir, mas já é natural pra gente nem passar pela cabeça, a gente torcer pra cair, porque a gente quer ganhar no acerto de todo mundo. É muito mais gostoso você dar uma manobra melhor do que o outro deu, ele tendo dado 100% dele. Porque se ele erra, você fica assim, ah, então eu só ganhei porque ele errou, sabe? Não é tão legal. Essa frase é ótima, né? A gente tem uma nação de coletividade, né? A frase foi ótima, né? Eu quero ganhar no acerto de todo mundo. É, é. É.